Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos agora em Levítico capítulo 26, um capítulo muito importante. Fica comigo aí até o finalzinho. Tem coisa profunda para você aprender agora, tá? Veja bem, o Senhor começa esse capítulo falando sobre algumas coisas. Não façam ídolos, imagem de escultura. O Senhor vai fazer advertências contra a idolatria, imagem de escultura, pedras com figuras esculpidas, né? E aí ele vai falar no verso 2. Não, vou ler o verso 1. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagens de escultura, nem coluna, nem ponham pedras com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É assim que Deus está falando. Então, guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Aí, daí pra frente, o Senhor vai começar a tratar acerca da obediência e a desobediência em relação ao senhorio dele. E é por isso que nós vamos olhar aqui, ó. Uma coisa interessante, o Senhor, ele exige o seguinte, guardem os meus sábados, no plural, geral, né? E aí você vê que esse sábado, ele não é apenas os sábados semanais. É todo sábado. Você tinha os sábados semanais, né? O sétimo dia da semana. Você também tinha o ano sabático. Isso está no capítulo anterior, no capítulo 25. Você vai ver de Levítico, do verso 1 até o verso 7. E ainda tinha o ano do jubileu, né? Também em Levítico 25. Mas, aqui está falando de todo tipo de sábado. Também, inclusive, o ano sabático. Isso fica claro quando você vai pro próprio capítulo 26, no verso 2 diz, guardem os meus sábados. E no verso 34 e 35, vai falar, então, que se eles não guardarem o sábado, a terra vai desfrutar dos sábados. E a gente sabe muito bem que o sábado da terra, que é dito, está no capítulo 25, fala-se do ano sabático. Vamos lá. Isso faz essa conexão dos sábados, de um modo geral, como Paulo cita em Colossenses, por exemplo, acerca dos sábados, né? Você vai ter aqui uma ligação do sábado do Levítico 25, com o verso 34 e 35 aqui do 26. Esse mesmo verso, do jeitinho que ele está escrito aqui, olha, guardem os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Esse verso está escrito exatamente igual em Levítico 19, 30, tá? Então, um pouquinho antes, o senhor tinha falado a mesma coisa. E por que ele está falando de sábado, santuário? Santuário é o quê? Tabernáculo, templo, né? E por que ele está falando reverencie? Guardem os meus sábados e reverencie o santuário. Porque o sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Isso está aqui em Êxodo 31, do verso 13 ao 17, e Ezequiel 20, verso 12. Você vai ver que o sábado é um sinal da aliança. Ou seja, se eles quebrassem o sábado, eles estavam demonstrando que eles não tinham mais aliança com Deus. E nós estamos falando aqui daquela aliança feita no Sinai. E isso é o que vai acontecer. O povo vai quebrar essa aliança, né? E aí, você está vendo uma relação de sábado com o santuário. Por quê? Porque o sábado faz parte das festas. Você vê isso em Levítico 23, né? E tudo que está relacionado ao santuário ali, você tem as festas, de um modo geral, não só o sábado. Mas você tem Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Tudo isso está relacionado com o santuário, tá? Interessante que no dia do sábado, por exemplo, não poderia haver luzes, né? Acesas nas casas. Não poderia. Mas uma coisa ficava acessa no meio do arraial. O santuário tinha luz, né? Olha que coisa linda. Isso faz com que no escuro, todo aquele povo que estava em volta do santuário, estava tudo escuro, nenhuma casa tinha luz. E só uma luz no meio do acampamento. Que luz é essa? Do tabernáculo. Então eles tinham que estar olhando para o santuário nesse momento. E por que falar reverenciar o meu santuário? Ora, se eles fizessem ídolos, né? Imagens de escultura, pedras com figuras esculpidas, aquelas estelas e etc. Eles estavam desmoralizando o santuário de Deus. Porque eles têm um santuário ali, né? Tinha um santuário para poder buscar o Senhor. É onde estava o nome do Senhor. E aí, de repente, eles estão fazendo ídolos, estão fazendo deuses, estão fazendo imagens de escultura para prostrar diante deles e estariam desprezando o santuário do Senhor, tá? E aí você vê que Deus, nesse capítulo, vai exigir que o povo ouvisse, escutasse e cumprisse todos os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. E aí você vai ver aqui em Deuteronômio 10. Deixa eu pegar aqui Deuteronômio 10, que fica mais rápido. Verso 12. Diz assim, 10, 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que temam, que vocês temam o Senhor, seu Deus, e andem em todos os seus caminhos? Amem e o sirvam, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma? Aí para guardar os seus mandamentos e estatutos que lhe ordeno hoje para o bem de vocês. Então pode pôr o próximo verso aqui, 10, versos 12 e 13 também, tá? E aí eu coloquei aqui Miquéia 6, 8, por quê? Isso resume bem o que o Senhor quer do povo de Israel, né? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então aqui você tem o que é que Deus quer do povo. Pensa bem que todo esse capítulo e os versos que eu vou apresentar aqui, assim, de Deuteronômio também, vão mostrar o seguinte. Eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito. Para e pensa, o povo era escravo no Egito, o povo estava sofrendo muito, eles estavam sendo pressionados, esmagados, e Deus vai lá e livra eles. De repente o Senhor livra e fala assim, olha, é o seguinte, antes vocês tinham um senhorio sobre vocês. O faraó, ele se assenhorou de vocês de maneira opressora, maligna, hostil, eu estou livrando vocês, remindo vocês das mãos de faraó e eu estou dando para vocês terra, uma terra prometida, eu estou dando para vocês prosperidade, a promessa de chuva, são as bênçãos, eu vou ler elas ali. Eu estou dando para vocês fertilidade, para vocês multiplicarem o povo, fortalecimento, proteção, paz, tudo isso. Eu peço uma coisa, me obedeçam. Se vocês me obedecerem, vocês têm tudo comigo. Mas se vocês me desobedecerem, me desonrarem, desprezarem, tudo isso que eu fiz por vocês, então eu vou vir contra vocês e eu vou agir até que vocês se arrependam. É uma correção. Então quando você vê isso, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus é exigente, então quer dizer que se o povo desobedecesse, ora, o que Deus queria do povo é que eles fossem justos, amassem uns aos outros e abandonassem as divindades do passado, aquelas divindades lá do Egito e outras que estivessem na terra de Canaão. É isso que Deus está falando. Não olha para isso, isso é fútil. Isso vai te atrapalhar e vai te envolver com demônios, com coisas malignas. Isso vai trazer prejuízo para vocês. Se vocês se envolverem com essas coisas e não amarem o próximo, porque os mandamentos estão relacionados com isso, o que é que o Senhor pede de ti? que pratica justiça, não é? Então, o Senhor está querendo isso. Agora, o povo, se abandonasse isso, eles estariam entrando numa sociedade totalmente caótica e não é o que o Senhor quis para Israel. Aí o Senhor vai lá e fala assim, escolham entre a bênção e maldição. Isso que Moisés vai falar aqui, o Senhor vai falar por meio de Moisés, escolham entre a bênção e maldição. Olha que texto interessante. Eu vou, inclusive, ler esse pedacinho. Está aqui, Deuteronômio 30, verso 15 ao 20. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Então, tem duas coisas diante de vocês. É como se estivesse, literalmente, colocando isso para você. Toma aqui, a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe aí o que você quer. Aí fala, se guardarem o mandamento, aí tem um se, que hoje te ordenam, que amem o Senhor, seu Deus, que andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então, vocês viverão e se multiplicarão e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o seu coração se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, o que é servir outros deuses? Não é só aquela estátua, não. Por trás daquela estátua tem toda uma ideologia maligna. Entende? Então, hoje lhes declaram que, certamente, perecerão. Não perecerão muito tempo na terra da qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Olha o que Deus falou. Que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. O que ele está dizendo? Se vocês escolherem a vida, vocês vão viver. Se os seus descendentes escolherem a vida, eles vão viver. Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que vocês habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Você pode ler também em Deuteronômio 11, versos 26 e 28. Eu coloquei na ordem o capítulo maior primeiro, porque ele é mais importante nessa frase. Escolham entre a bênção e a maldição. Isso está aqui em Deuteronômio 30, 15 a 20. E Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Pequenininho, depois você dá uma lida lá. Então, esse conceito, ele abrange toda a Bíblia. Isso não é um conceito apenas do Antigo Testamento. Isso é um conceito bíblico. Isso é um princípio. Isso é desde o Jardim do Éden, sobre a questão da obediência e desobediência. Não é porque mudou a aliança que mudou esse princípio. Isso está relacionado com o caráter de Deus e o seu relacionamento conosco. Então, a obediência, ela produz o quê? Bênçãos. A obediência produz bênção. Ou seja, a obediência, resultado, é igual bênção. Ok? Então, guarde isso. Você vai ver, por exemplo, João 14, versos 21 e 23. Olha que interessante o que Jesus fala. Muita gente acha que não tem, não existe questão de obediência no Novo Testamento. Eu deixo bem claro para você. ninguém que vive uma vida desobediente diante do Senhor tem relacionamento com Deus e com certeza não é salvo. João 14, 21. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a exigência é a mesma do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, este é o que me ama. Se você diz que ama Jesus, mas você não guarda os mandamentos dele, então você não ama Jesus. Ele fala, quem é o que me ama? aqueles que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, se você ama Jesus, aí ele diz, será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No verso 23 diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Alguém que ama não simplesmente fala que acredita em Jesus, mas não pratica. ele vai guardar a palavra e o meu Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Então, o princípio da obediência está relacionado aqui no Novo Testamento também. A obediência, ela vai gerar a bênção. A primeira bênção, a primeira bênção que ela vai gerar. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda será amado do meu Pai. Primeiro, ele me ama. Aí Jesus fala, se ele me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado do meu Pai e viremos e faremos nele morada. Como? Por meio do Espírito Santo. Então, uma pessoa desobediente não tem o Espírito Santo. Ela está vivendo em rebeldia. Isso precisa ser claro. E as bênçãos estão sobre aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento? Qual é o resumo de toda essa lei do Senhor? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, guarda isso aqui. Isso aqui é importantíssimo. A obediência gera bênçãos. E a desobediência? O pecado. Porque desobediência é pecado. Então, o que quer dizer a palavra pecado? Você vai ver que ela é iniquidade aqui em 1 João 15, 17 e 18. Você lê também 1 João 5, verso 17 e 18. Lê também 1 João 3, verso 7 ao 10 para você entender claramente essa questão aqui do pecado. Então, o pecado ele gera maldição. O que é pecado? é desobediência. Então, a obediência vai te trazer bênção. Resultado do pecado, maldição. E aí, você já sabe. De um lado, bênção. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Ou seja, bênção gera vida. Vida é eterna. Maldição gera morte. Morte é eterna. Se você permanecer na desobediência, se você permanecer no pecado, na rebeldia contra o Senhor. Tá ok? Guarda isso. Aí, você vem aqui quebrando as maldições. Como que eu quebro as maldições? Vamos lá. Por que eu coloquei essa tríplice divisão? Porque ela está nesse capítulo 26. Se você ver, no Levítico 26, verso 3, em diante, até o verso 13, fala assim, se vocês andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e cumprir, aí ele fala, eu vou dar chuva no tempo certo, e chuva é fundamental, porque, pensa bem, uma sociedade totalmente agrícola, agropecuária, a sociedade era toda assim. Se não chover, não tem nada. Os animais morrem, a plantação morre e você morre. Então, a primeira promessa de Deus é chuva. A terra produzirá. Então, a terra vai ser forte, vai produzir. A árvore vai dar o seu fruto. Aí, ele começa a falhar, que a sua colheita vai ser abundante. Vocês comerão pão à vontade, habitarão em segurança, estabelecerei a paz na terra. Olha, quanta bênção. Não haverá quem tenha medo. Eu vou afastar os animais nocivos. Não passará espada pela terra de vocês, ou seja, não vai ter guerra. Vocês perseguirão seus inimigos e eles cairão diante de vocês. E aí, ele fala de um poder que o exército teria. Cinco de vocês perseguirão cem e cem perseguirão dez mil. Se você for olhar, a proporcionalidade não é exata. Por quê? Porque eles poderiam calcular. Se cinco persegue cem, cem persegue, se mantivesse a proporção, eles iam calcular e colocar na caneta assim, então mil de nós vamos ser capaz de destruir tantos. Deus não queria que eles fizessem isso. Por isso, ele não manteve a proporção para que eles confiassem no poder de Deus para agir em favor deles, independente dos seus cálculos de guerra. Olharei para vocês. Olha aí, se vocês forem obedientes, eu vou olhar para vocês. E é interessante porque esse versículo aqui fala, então vou olhar para vocês se eles se arrependessem. Olharei para vocês, farei fecundos e os multiplicarei. Deus não só vai abrir a madre, como Deus vai capacitar eles terem muitos filhos. E confirmarei a minha aliança. Olha, vocês, aí ele fala que vocês vão comer tanto que vocês vão ter uma nova colheta e ainda a colheta antiga ainda vai estar lá no meio de vocês. Porei o meu tabernáculo, verso 11, porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Aliás, Deus até tinha dito, vocês são meus servos. Isso está aqui no capítulo anterior, Levítico 25, verso 55, porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, eles não vão servir mais a faraó, eles vão servir a Deus. E ele fala quebrei o jugo que pesava sobre vocês, eles estavam andando inclinados, tanto peso, e ele fala assim, e eu os fiz andar de cabeça erguida. Vocês agora têm terra, vocês agora têm um Deus, vocês agora têm leis, excelentes leis. E aí, o que vai acontecer? Durante todo esse capítulo, vem essas promessas de bênção. É tudo muito lindo. Se vocês obedecerem, o Senhor vai te abençoar. Mas se vocês desobedecerem, ah, Satanás vai... Não é diabo não. O próprio Deus fala, eu me voltarei contra vocês. e aí o Senhor começa a colocar maldições graves e fala, e eu vou amaldiçoar vocês para vocês acordarem. É uma correção, um corretivo. E se vocês perseverarem na rebelião, então a maldição vai aumentar sete vezes mais, castigaria vocês sete vezes mais. E se perseverar, vai ser pior mais sete vezes mais. Então a coisa vai agravando. E aí, como que quebra a maldição? E aí que tá. A maldição só tem uma forma de ser quebrada e isso vale para aquele tempo e vale para o tempo de hoje. Obediência. A maldição aqui, arrependimento, confissão e conversão. Arrependimento, sincero no coração, aquela tristeza pelo pecado cometido. Confissão, Senhor, eu pequei, eu fiz isso e isso. Mas não basta apenas a confissão. Essa é a segunda etapa que tá intrínseca, né? Agora, se não houver conversão, não vale nada. O que que é convergir? É virar, é mudar de rota. Voltar para as práticas das primeiras obras como o Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso. Ele fala, tem um contra a ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Isso era pecado. Isso é um pecado que muitos crentes de nós, às vezes, abandonamos o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Lembra de onde caísse, arrepende e pratica as primeiras obras. Ou seja, conversão é o que? É deixar de praticar o pecado, praticar o mal e praticar o bem. Ok? Deixar de ser desobediente e ser obediente. Então, você vê, a partir do verso 40 aqui de Levítico 26, Levítico 26, 40 fala, mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, e aí vai, na infidelidade que cometeram contra mim e se confessarem que andarem em oposição contra mim, eles estavam fazendo o contrário, fazendo com que eu fosse contrário a eles. E aí o Senhor vai falar, é... Se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da aliança que fiz com Jacó, também da aliança que fiz com Isaac e da minha aliança que fiz com Abraão. Olha, e da terra me lembrarei, mas a terra na sua desolação deixada por eles, folgará nos seus sábados e eles aceitarão o castigo da iniquidade visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. De novo aqui fala que mesmo depois da obediência a terra ia folgar nos seus sábados que é o que está no verso 34 e 35 que fala assim, na desobediência ainda. Então a terra celebrará os seus sábados todos os dias da sua assolação e vocês estarão na terra dos seus inimigos nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados durante todos os dias da assolação a terra descansará porque não descansou nos sábados de vocês quando vocês moravam nela. Então o Senhor já previa que o povo não ia deixar a terra descansar no sábado. Então mais um verso para a gente colocar aqui do sábado é o verso 43. então Levítico 26 34, 35 e 43 você vai ver a relação do sábado. Ou seja, o Senhor está falando assim eu vou colocar vocês na terra prometida deixa a terra descansar a cada seis anos quem não viu o vídeo de Levítico 25 veja ele que é o vídeo anterior a terra vai descansar nos seus sábados e aí como esse povo vai ser desobediente e o Senhor já está avisando quais são as consequências ele fala então a terra vai descansar ah, mas e o povo quando eles confessarem eles vão confessar mas a terra vai descansar os seus sábados certo? Ou seja existe uma consequência para o pecado Deus te perdoa? Perdoa mas nem tudo que Deus te perdoa vai ter como você mudar por exemplo um exemplo tá? Você por acaso saiu da presença de Deus envolveu com a moça e ela engravidou sendo você um rapaz ou talvez seja você a moça engravidou ok ah, mas é um relacionamento assim era uma pessoa até casada olha uma situação complicadíssima ok Deus te perdoa? Perdoa você tá arrependido? Confessou? Confessou realmente há uma tristeza no seu coração por ter desobedecido ao Senhor há um arrependimento genuíno há uma confissão ok e há uma conversão você não vai mais praticar essas coisas porém a criança vai nascer ela vai ter que ser cuidada as responsabilidades da vida que você vai ter que carregar ao longo da sua trajetória é o que acontece com Israel acerca da casa da terra apesar de eles terem se arrependido confessado e tudo eles permaneceram na Babilônia lá Daniel faz essa confissão aqui que tá aqui Daniel vai fazer a confissão acerca dele dos seus pais também né o que são pais? antepassados que eles negligenciaram a lei de Deus então Daniel vai fazer essa confissão e aí você vai observar eu tô falando do profeta Daniel do livro de Daniel e aí você vai observar que ali ele descobre que pela profecia que Deus deu por meio de Jeremias que o tempo que eles iriam ficar ali na Babilônia seria de 70 anos olha que interessante né então você vai ver que essa pregação do arrependimento pra quebrar a maldição não só arrependimento mas o arrependimento vai tá ligado com a confissão e a conversão convertei-vos né ela vai ser falada por Jesus eu coloquei primeiro aqui Jesus pra ninguém achar que é uma coisa só de João Batista então Jesus começa a sua pregação falando arrependei-vos e muitos pastores e pregadores não pregam arrependimento hoje mais parece que pregar contra o pecado é ofensivo ora você prefere deixar o povo ofendendo a Deus ou você mostrar pro povo abrir o olho dele que eles estão ofendendo ao Senhor né então Jesus prega não só Jesus todos os apóstolos a mensagem deles é arrependimento porque senão não há cura se você amortecer a consciência da pessoa tentando amenizar a Bíblia fala que são pessoas que tem a mente cauterizada elas não vão sentir culpa e sem culpa elas não vão se arrepender afinal arrepender de que né então a pregação de Jesus arrependei-vos Mateus 4 verso 17 um pouco antes de Jesus quem veio abrindo o caminho João Batista Mateus 3 2 eu coloquei só Mateus mas isso tem Marcos e Lucas e João também tá atos então Jesus prega arrependimento deixa eu colocar aqui pra ficar bem claro que não é uma coisa do Antigo Testamento arrependimento é uma necessidade para quebrar maldição arrependei-vos Jesus João Batista em atos dos apóstolos o terceiro capítulo ali você vai ver capítulo 3 verso 19 e capítulo 17 verso 30 e pra fechar pra fechar esse essa esse estudo eu vou aqui para segundo crônicas capítulo 7 eu vou começar do verso 13 tá que o 14 é o mais famoso mas você precisa entender o contexto se eu fechar Deus dizendo se eu fechar o céu de modo que não haja chuva é Deus que tá fechando a torneira é Deus que tá limitando as condições financeiras do povo é Deus que tá colocando o povo numa situação difícil pro povo refletir e buscar Deus se eu fechar o céu de modo que não haja chuva ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra não é coisa do diabo não é coisa de Deus a repreensão aqui a maldição é por isso que eu tô falando a receita pra quebrar a maldição é consertar com Deus que você tá em desobediência com ele você está em rebeldia sendo oposição ao senhor né se eu fechar o céu de modo que não haja chuva ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra ou se eu enviar a peste entre meu povo doenças praga se o meu povo aí sim entra o verso texto dentro do contexto se o meu povo tem um si uma condição como no capítulo 26 de Levítico se vocês obedecerem benção se vocês desobedecerem maldição e agora como é que o certo é essa maldição Deus enviou a praga né Deus enviou gafanhotos fechou a chuva e agora se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeira coisa que é que o Senhor quer de ti que ande humilde diante do Senhor teu Deus pratica justiça né se humilhar orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra então eu ouvirei porque Deus não estava ouvindo a pecadores que estavam transgredindo em rebelião ao Senhor e continuamente estavam vivendo o pecado aí o Senhor continua os meus olhos estarão se eles se arrependerem então os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos a oração que se fizer a este lugar então a mão do Senhor não está fechada nem os seus ouvidos estão fechados mas as vossas iniquidades como diz Isaías as suas iniquidades o que que é? seus pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus então nós precisamos entender isso existe uma receita para quebrar maldição e tira da cabeça que maldição é coisa do diabo porque muita gente tem isso na mente tudo que é maldição isso é diabo diabo não é não você precisa entender isso para quebrar maldição você precisa de levar essa pessoa que está vivendo debaixo de maldição levar a consciência dela de que ela precisa empregar a vida dela para o Senhor ela precisa deixar o Senhor ser Senhor na vida dela e parar de tentar guiar as coisas com o nariz dela então muitas vezes o que que a pessoa faz deixa que eu vou orar para você e vou quebrar a maldição ora mas a pessoa vai continuar vivendo uma vida desobediente e você acha que resolveu a situação dela ainda que essa pessoa esteja possessa o que Jesus falou se expulsar um demônio e aquela pessoa não ocupar aquela casa que é o próprio corpo que é o templo do Espírito Santo não ocupar aquela casa com o Espírito Santo como é que ocupa com o Espírito Santo Jesus falou aquele que me ama aquele que tem os meus mandamentos e guarda é o que me ama o que me ama será amado do meu pai eu o amarei e viremos e faremos nele morada ou seja como é que aquela pessoa que acabou de ser expulsa do demônio dela vai receber o Espírito Santo quando ela se arrepender confessar e converter vai passar a amar o Senhor vai ter os mandamentos e guardar aí ele será amado de Cristo amado do pai eles vão vir e vão habitar nele claro por meio do Espírito Santo agora se o Espírito Santo não habitar essa casa o que vai acontecer? vai vir sete demônios piores tá vendo aí? como é que a situação é complicada então então quando você for falar sobre quebra de maldição guarde esses princípios bíblicos que é o que o Senhor falou na sua palavra tá em rebelião a coisa vai ficar feia pro seu lado filho rebelde aí nós estamos falando lá do filho pródigo olha a bagunça que ele envolveu na vida dele agora se você quer uma vida diante do Senhor evite chegar nesse estágio aqui tudo bem a restauração é uma coisa maravilhosa mas infelizmente a restauração passa por causa da desobediência insistente quem está com o Senhor não vive uma vida se você tá pecando e tá em paz se você tá pecando em paz repense se você realmente converteu o seu coração ao Senhor porque a diferença entre o santo e o pecador é que o pecador ele vive no pecado e você vai ler aqui leia 1 João 5 17 18 e 1 João 3 do 7 ao 10 leia a carta inteira melhor ainda que você vai ver que aqueles que estão em Cristo não vivem pecando isso quer dizer o pecado ocorre na vida dele um acidente percurso mas aquilo dói não deixa limpar ele vai se ajoelhar do Senhor ele vai tremer diante do Senhor ele vai chorar ele vem entristecer o seu coração porque ele não obedeceu ao Senhor e isso mostra que você tá vivendo com Deus agora se você tá vivendo na prática do pecado e tá em paz com isso pode ter certeza que esse pecadinho de estimação tá te afastando do Senhor e vai te afastar cada vez mais até que a sua consciência esteja cauterizada você perca todo o temor de Deus pode se apostatar da fé e aí já era né eu deixo essa advertência pra você pensar um pouco sobre isso e deixo o quadro livre pra você fazer as anotações peço que ore pela minha vida pela família ministério Deus abençoe a vida de cada um de vocês compartilhe esse importante estudo pra muitos irmãos que Deus te abençoe até a próxima oportunidade se Deus quiser